Você já reparou que sempre que você se interessa por um determinado assunto e começa a pesquisar esse assunto, você vai encontrando mais e mais material para pesquisar? É até interessante, eu pelo menos quando vou fazer uma pesquisa, preciso num dado momento até me reorganizar, porque às vezes eu me perco de tanta informação que existe, ainda mais nos tempos modernos que nós vivemos. Não é diferente quando você começa a prestar atenção nas questões que circundam a abertura e a manutenção de uma empresa. Você começa a se aprofundar, vai tendo contato com conceitos básicos, desses conceitos básicos você passa para um segundo grupo de conceitos, que são conceitos elaborados a respeito da abertura e da criação e manutenção do teu negócio e se você continuar empolgado e continuar pesquisando, que é o que eu recomendo a todo empreendedor que faça, você vai se esbarrar com alguns conceitos um pouco mais complexos. Eu estou falando de conceitos como, por exemplo, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, fluxo de caixa, conceitos que envolvem curva ABC e outras questões que vão influenciar diretamente o negócio que você vai abrir ou já abriu. No livro Assim Nasce Uma Empresa, nós tratamos de todas essas questões de uma maneira simples para que você consiga tornar prático o que você leu no livro na abertura ou na gestão do teu negócio.